Eu vivo aqui do centro, na Avenida Jerônimo Monteiro, e estou acompanhada da Viviane Pimentel, que é professora do curso de arquitetura da FAESA, que fez essa pesquisa. Viviane, muito bom dia. Me conta como é que foi esse trabalho que vocês fizeram para chegar, né? 217 imóveis abandonados só aqui no centro? Bom dia, sim. Esse levantamento foi feito no limite do bairro centro, onde nós fizemos um termo de cooperação técnico-científico com a prefeitura, e junto com sete alunos universitários, nós fizemos o levantamento e o mapeamento desses imóveis em estado de ociosidade. Certo. E aí, qual foi a conclusão que vocês chegaram? Esse número é maior do que vocês pensavam? Esse número nos surpreendeu porque, segundo o levantamento feito em 2019 pela Defensoria Pública Estadual, BR Cidades, Amacentro, naquela época, haviam 127 imóveis em estado de abandono. E dois anos depois, e certamente a pandemia teve um efeito nesse cenário que nós temos hoje, dois anos depois nós temos um incremento de 70% nesse número de imóveis, né? De 127 para 217 imóveis em estado de ociosidade. Qual que é a grande consequência de ter tanto imóvel abandonado aqui no centro? Esses imóveis que a gente diz que estão ociosos, alguns estão efetivamente sem uso e outros estão subutilizados, ou seja, parcialmente utilizados. O efeito dessa falta de uso é justamente uma menor circulação de pessoas. A partir do momento em que tem uma circulação menor de pessoas, você tem um comércio também com menos vitalidade. Esses imóveis sem uso, sem manutenção, eles acabam entrando em estado de decaimento. A partir do momento em que eles não têm essa manutenção, a paisagem urbana também aparece deteriorada. E todo esse cenário, ele acaba impactando negativamente na forma como a população percebe a cidade, percebe o centro de Vitória. E impacta também, de certa forma, na segurança, porque você tem menos pessoas circulando, vocês têm menos atividade naquela área. Deixa eu falar para o pessoal de casa por que nós estamos posicionados nesse ponto aqui do centro de Vitória. Olha só, nosso cinegrafista vai mostrar ali em cima, atrás da gente, tem uma obra, uma construção que se chama Castelinho. Dá para ver, está escondido já no meio do mato, mas dá para ver que está bastante destruído. O telhado está faltando, está quebrado. E a gente está falando de uma construção de 1927. Foi a residência da família Nefa aqui no centro de Vitória. Levou oito anos, gente, para ser construído. E aí a casa de oito quartos impressionava quem passava por aqui. Foi um projeto feito pelo francês, o mesmo que desenhou o Hotel Capacabana Palace, no Rio de Janeiro. Olha só o tamanho do que a gente tem aqui. Chegou a ser, no mandato do Vitor Boas, chegou a ser tombado. Mas isso não impediu de chegar nesse processo aí de arruinamento, né, professora? Sim, e no cenário que nós temos hoje, não só o patrimônio histórico, ele está nesse estado de abandono, mas nós temos prédios do século XX também. Tem alguns edifícios de dez pavimentos, sete pavimentos, que estão também totalmente abandonados e totalmente sem uso. Então, esse cenário vai impactar não só o patrimônio histórico aqui do centro, mas também construções que são mais recentes, que não são tombadas, mas que também integram o centro de Vitória e a nossa paisagem urbana. Certo, vocês fizeram essa pesquisa junto com a Prefeitura, né? Qual foi a posição da Prefeitura diante das informações que vocês obtiveram? O que nós esperamos e o que a Prefeitura se coloca como um parceiro no sentido de que ela irá aproveitar esse levantamento para iniciar projetos de requalificação do centro de Vitória. Então, a nossa expectativa é que esse mapeamento, ele seja um subsídio, ele dê base para que a Prefeitura efetivamente utilize esse mapeamento para que ele possa gerar novos projetos aqui para o centro, sempre, obviamente, em contato com a Alma Centro, com os moradores, com os comerciantes locais. Tá certo. Muito obrigada, professora Viviane. Agora, a nossa produção, é claro, fez contato com a Prefeitura de Vitória para saber o que que tem a ser dito sobre essas obras, né? Aproveitando que eu estou na frente do Castelinho, a gente perguntou. A Prefeitura disse que a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação notificou e multou o proprietário do imóvel e também que desenvolve e fiscaliza edificações. Então, a gente não conseguiu fazer contato com esse proprietário, mas a Prefeitura garante que esse proprietário foi notificado e multado. Sobre as outras obras, a Prefeitura também disse, por exemplo, o Mercado da Capixaba concluiu e apresentou o projeto de restauração. O edital vai ser publicado ainda no primeiro semestre deste ano. Eu já fiz inúmeras reportagens sobre esse mercado, parece até uma obra que... Um elefante branco, Dudu, que não sai do papel, mas a gente vai continuar acompanhando, né? A reforma do Residencial Santa Cecília também está prevista para ser feita. Inclusive, vai ser um local que vai dar abrigo para 35 famílias. Então, a gente vai também acompanhar essa situação, né? A reurbanização das ruas 7 e da Gama Rosa. Também foi apresentado um estudo para a população, mas não tem data. Viaduto Caramuru, a Prefeitura concluiu o projeto de restauração, né? Vamos esperar agora ele sair do papel. E também temos aqui uma resposta sobre obras de reforma do Mucane Entregues, né? O Museu Capixaba. As intervenções aconteceram em três áreas e aí estão sendo entregues, na verdade, estão já entregues para a população. Dudu, a gente sabe, tem muito patrimônio riquíssimo, como essa história do Castelinho, que a gente falou. Precisa ser restaurado não só pela beleza, para valorizar o espaço. O Centro de Vitória não pode virar esse palco de abandono. Como também a questão da segurança, né? Que nós já mostramos estrutura despencando, cai na cabeça de uma pessoa, acontece um acidente. Então, tem vários aspectos envolvidos aí nessa história de imóveis abandonados e que realmente as autoridades precisam dar uma atenção maior, né, Dudu? Aí eu estou vendo aqui o comentário do Marcos Pereira, da Pareira, né? Mas eu imagino que seria Marcos Pereira, dizendo o seguinte. Está tudo abandonado, mas se uma família entra para morar, duvido-se rapidinho, o dono não aparece, ainda chama a polícia para tirar quem entrou lá. É, mas está tudo abandonado e merece realmente um restauro, porque o Centro de Vitória é muito bonito. Os centros históricos das grandes cidades do país inteiro são centros bonitos e que merecem uma restauração e até virar um ponto turístico, trazer turista para conhecer o centro histórico da nossa cidade. Obrigado, Dani Cariello, pela sua participação no nosso Espírito Santo do Mar, sem máscara. Ah, Dani, peraí, calma aí, gente. Não, tem mais comentário aqui, deixa eu ver esse comentário aqui, cadê? Deixa eu procurar.